Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A terceira turma decidiu que em ação que discute problemas na construção de imóvel para baixa renda, é possível inverter o ônus da prova em favor do condomínio. Isso significa que cabe à Caixa demonstrar a falta de problemas de construção na entrega do imóvel. Ainda na terceira turma, os ministros reconheceram a um pai o direito de mover a ação de produção antecipada de provas para documentar declarações injuriosas e caluniosas que teriam sido feitas pelo filho em redes sociais. E por falta de prova de inviabilidade da vida extrauterina, a quinta turma negou o pedido de salvo conduto para que uma mulher pudesse interromper uma gravidez sem ficar sujeita a processo penal pelo crime de aborto. Você pode acompanhar outras decisões do STJ no nosso site, no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti